Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal, hoje eu quero tirar dúvida aqui de mais um seguidor aqui do canal por nome Irom Rosa, e nosso amigo Irom ele tá com a dúvida sobre módulos fotovoltaicos, qual módulo fotovoltaico ele vai colocar no seu sistema, e a dúvida do nosso amigo Irom é a seguinte, bom dia Luciano, preciso de um painel solar com quantos watts para alimentar uma bateria de 400 amperes, acredito que não seja só a dúvida do nosso amigo Irom mas de muitos outros aí que segue aqui o canal pessoal, e nosso amigo Irom ele tem uma bateria aí de 400 amperes pessoal, e uma bateria de 400 amperes, muitos aqui já sabem a gente sempre falou aqui já no canal, que uma bateria para ser carregada tanto estacionária quanto automotiva, o ideal aí é carregar ela dentro de uma margem de 10% da capacidade dela, como no mundo fotovoltaico, na área fotovoltaica existe muita oscilação, dá para colocar aí um dimensionamento que fique de 10 a 15%, só que existe várias observações, vários detalhes aqui aqui nesse carregamento, nosso amigo Irom ele não especificou se vai utilizar essa bateria só durante a noite, se ele vai usar só durante o dia, ou vai usar durante o dia e a noite, mas eu vou falar aqui no modo geral para os três pontos ok pessoal, então lembrando que como o sistema aqui do nosso amigo Irom é de 12 volts, recomendadíssimo utilizar aqui ó, controladores de carga MPPT real, ok pessoal? então meu amigo Irom, veja bem, se você tem a bateria de 400 amperes, 10% seria 40 amperes, então já fiz alguns cálculos aqui para facilitar a vida da gente né, então se você utilizar aí um módulo fotovoltaico de 545 watts em um controlador de carga MPPT real, sistema 12 volts né, ele vai entregar no máximo aí, eu não vou colocar aqui as perdas agora né, mas ele vai entregar no máximo aí uns 45 amperes hora, que é justamente bem preciso ali né, os 40 amperes que sua bateria precisa, isso num cenário de você estar utilizando sua bateria durante a noite, e deixar só durante o dia carregando, então é claro vai depender muito também da descarga da bateria que você fizer, mas aqui no modo geral para que vocês possam entender né, então o módulo de 545 ele vai nos entregar no controlador de carga MPPT mais ou menos ali 45 amperes, se eu for tirar aqui mais ou menos 25% de perda né, por causa de calor, vai dar mais ou menos 410 watts mais ou menos, eu acho que isso vai entregar uns 34 amperes para sua bateria, que está abaixo aí até de 10 amperes né, mas cada oscilação esse aqui pode variar um pouco, então um detalhe né, um painel de 545 watts, ah Luciano mas eu não quero comprar um painel tão grande, você pode colocar aí pessoal também, dois painéis aí de 280 watts, que vai entregar aí mais ou menos 46 amperes, isso sem perdas né, você pode também estar utilizando aí dois módulos fotovoltaicos de 330 watts, e vai entregar mais ou menos 55 amperes, quando for colocar as perdas ali vai cair mais um pouco, então dá para utilizar aí esses módulos que eu acabei de falar ok, isso no cenário de utilizar só a bateria durante a noite e carregar durante o dia, se você for usar um outro cenário, de usar durante o dia e durante a noite, vai depender muito também do que você vai estar utilizando durante o dia, então vamos supor que você tenha mais ou menos um consumo de mais ou menos 40 amperes de novo né, durante o dia e uma parte durante a noite, então você tem que ter módulo suficiente para suprir durante o dia aquele consumo, e também carregar o que você gastou durante a noite, então você pode estar utilizando aí dois módulos fotovoltaicos né, de 545 watts, ou 4 de 280 ou 4 de 330, que vai utilizar e vai funcionar né, para carregar, e também suprir a sua carga durante o dia, e se você só utilizar durante o dia, fica mais fácil aí de você dimensionar, porque você vai somar a potência dos seus equipamentos, por exemplo, você somou aí, você vai utilizar aí uma televisão, ventilador, lâmpadas, computador e mais algumas coisas, vamos supor que chegou aí a 600, 700 watts mais ou menos, então você coloca aí ó, uma quantidade de módulos fotovoltaicos que chega aí em 1000, 1200 watts, porque aí você vai estar alimentando os seus aparelhos, e também mantendo suas baterias carregadas, e só usando durante o dia, ok pessoal, então tem todos esses detalhes aí, para você que vai utilizar uma bateria né, e quer colocar um módulo fotovoltaico para ela, você tem que ver qual sistema que você vai trabalhar, 112, 124, 148, você tem que ver se vai ser só usar durante a noite, se vai usar só durante o dia, se vai usar durante o dia e durante a noite, então existe todas essas observações aqui, para que vocês possam comprar seu módulo fotovoltaico, ok pessoal, então se casam, vocês gostaram, até o próximo vídeo!